Hoje e amanhã acontece o primeiro festival de vídeos do Vale do São Francisco. A exibição será hoje a partir das 5 horas da tarde na sala de núcleos temáticos da Univasf em Petrolina. Neste domingo vão ser conhecidos os vídeos vencedores na Sociedade 21 de Setembro. O projeto cultural Cine Sertão estreia neste domingo em Salgueiro. A iniciativa leva cinema de graça para a comunidade. A nossa conversa agora é com o Wilde Sampaio. Ele é diretor e idealizador de um projeto que vem mudando a cara do interior do estado. É o Cine Sertão. Wilde, conta pra gente o que é o projeto. O que é o Cine Sertão? Cine Sertão é um projeto cultural onde a educação é a maior estrela. Nós fizemos um trabalho de mobilização com mais de 200 escolas envolvidas. De Petrolina, Araripina, Cabrobó, São José do Belmonte e Salgueiro. E distribuímos fichas de inscrição. E mais de 10 mil jovens receberam essas fichas num universo de 50 mil jovens. 5.440 alunos foram pré-selecionados. E nós fizemos um teste de elenco, uma preparação com a atriz Lia Farrell. Onde envolveu esses jovens. Eles mostraram seu talento nas eliminatórias e restaram 50 atores, excelentes atores, que a gente preparou em oficinas para gravarem a primeira minissérie totalmente rodada no sertão de Pernambuco, que tem 5 episódios e que está muito legal. Que valores o Pouco Sertão do Estado ganhou também com esse projeto? É um projeto de educação. Apesar de ser um trabalho cinematográfico, toda a proposta do Cine Sertão é voltada para a educação. Esse é o diferencial do projeto. Não é apenas uma exibição de filmes. A gente está levando, mostrando, colocando os valores humanos em pauta. Hoje a pauta dos jornais são violências, drogas, enfim. A pauta das novelas é prostituição, enfim. Tanta coisa que não agrega muito a esses jovens e não é interessante para o futuro deles. A gente fez uma minissérie com jovens do sertão para o sertão. Esse trabalho que vai ser estreado em Salgueiro vai percorrer outras cidades. Nós conseguimos uma carreta móvel com toda a estrutura de palco, som, luz, que vai levar para outras cidades. O projeto vai acontecer no Clube ACS em Salgueiro. A entrada é gratuita. Fica agora com as notícias do Estado no NETV. Para você, uma boa tarde e até logo mais à noite no GRTV Segunda Edição.